E minhas amigas, meus amigos, com imenso prazer estamos aqui na quarta edição do Mamasso, promovido pela nossa Santa Casa e visa incentivar o aleitamento materno. Levar a todas as mães a conscientização da importância de um ato que salva e que protege vidas. Ao meu lado, nosso campeão Paralímpico Daniel Dias, sua esposa Raquel, que recentemente na nossa Santa Casa tiveram mais uma filhinha e vai falar pra gente, né Raquel, da importância desse ato, da importância do aleitamento e do ato de amamentar pra uma mãe. É um momento muito especial, não? Super especial. Mais do que amamentar, alimentar, é amar. E eu tive ajuda na Santa Casa pra conseguir o aleitamento materno. Nas outras gestações eu não consegui, mas com essa que eu tive apoio, eu consegui o amamentar e é muito além do alimento. Então isso pra mim é fantástico, é uma dádiva de Deus amamentar. Nem diga. E o importante, a proteção que o aleitamento leva à criança, todos os nutrientes que ela precisa ali previsto e tão simples, tão fácil. A mamadeira tá sempre à mão, né? É verdade, isso é verdade. Nós temos a escolha, né? E eu escolhi amamentar, eu escolhi levar essa bandeira e carregar esse orgulho no peito. Que bom. E assim, como ela leva a bandeira e a medalha no peito, nosso campeão Paralímpico também, Daniel Dias, que vai falar pra gente, né, Daniel? Sempre presente em tantos momentos da nossa Santa Casa, né? Ah, a gente tem muito que agradecer à Santa Casa, né? Pelo apoio que dá à nossa família, à nossa cidade. A gente pôde ter o privilégio, né, de dois filhos nascerem lá. Então, assim, o apoio que a gente recebeu e hoje participar de um evento como esse, tão importante, conscientizar e realmente passar a importância, né, do que é amamentar, né, não só pra mãe, né? Muitos acham que por mais que seja o amamentar seja da mãe e é o momento mãe e filho ou mãe e filha, né, o apoio familiar, ele é importantíssimo e por isso que eu fico extremamente feliz de estar aqui hoje e participar desse evento. E esse evento é assim, é da casa de todos nós. Assim como seus filhos nasceram lá, os meus também e todos os meus nove netos ali nasceram. Com sempre muito bem cuidados, sempre muito bem amparados, sempre muito bem recebidos. Afinal, essa é a sua, a minha, a nossa Santa Casa de Bragança Paulista, levando a todos tudo o que é importante pra casa de todos nós. Daniel e Raquel, presente nesse grande dia e mais esse momento. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL